Olá, sou o senador Eduardo Mataral Suplicy, do PT de São Paulo. O Partido dos Trabalhadores mudou a realidade do povo brasileiro. Implantamos com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma Rousseff o desenvolvimento econômico e social que tem servido de exemplo para o mundo. Mas é preciso fazer muito mais e diretamente nas cidades. Daí a importância da parceria com as prefeituras em todo o Brasil. Portanto, para melhorar o nível de educação para todas as pessoas, melhor atendimento de saúde, estimular as cooperativas, expandir o microcrédito e aperfeiçoar os programas de inclusão social, fazendo a transição do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania, é muito importante que em cada cidade vocês elejam o prefeito ou a prefeita do Partido dos Trabalhadores. E para vereador de São José do Rio Pardo, eu muito recomendo a vocês que votem no 13007, no Rafael Cossian, do Partido dos Trabalhadores. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti